E voltando lá a parte da tua trajetória, qual banda foi que tu cantou quando tu era novo ali? Ou tu já saiu direto pra banda Pisadinha do Vaqueiro? Eu nunca cantei em banda, não. Nunca, véi? Interessante. Nunca cantei. Sempre foi na Pisadinha do Vaqueiro, sabe? Que ano foi mais ou menos? E com que idade que tu tinha quando surgiu a banda Pisadinha do Vaqueiro? Acho que eu tinha uns 17 anos, por aí. Era um matuto, matuto mesmo. Era um projeto que foi agente nesse ano. Eu era muito vergonhento, tinha muita vergonha. Só que daí, eu tenho um colega que é Claudinho, ele mora, meu vizinho. Ele sempre tinha um teclado, né? Daí ele sempre pediu, sempre gostou, eu cantando. Aí ele sempre me deu a oportunidade. Ele disse, não, vem aqui cantar, ensaiar aqui uma música comigo. Só que eu com vergonha, não ia do jeitinho, não. Aí ele disse, ó, teve uma época que ele chegou em mim, aí falou, ó, que até... Tinha um balneário lá perto, né? Da gente. Aí ele falou, ó, vai ter a inauguração e a dona quer que a gente faça um show lá. E ela vai pagar. E o cara precisando trocar também, né? Aí eu disse, rapaz, vamos. Ô, rapaz, eu vergonha do caralho, tu é doido. Mas, graças a Deus, deu certo. Daí a gente montou o projeto, foi evoluindo e, graças a Deus, hoje estamos... Mas naquele show que tu fez no boneário lá, foi o teu primeiro show da vida, assim? Sim, foi o primeiro show. E como é que foi a sensação, assim, do teu primeiro show? Gelado, frio, todos tremendo, pelo amor de Deus. Sensação ruim. Tinha quantas pessoas, mais ou menos, Francisco? Rapaz, tinha um... Um monte de gente, viu? Dava umas 500 pessoas? Não dava esse total, não, mas dava mais de 100. Pra mim, já era gente demais. Já era gente demais. E o primeiro cachê, tu lembra quanto que foi? Rapaz, eu não lembro, não. O cachê, não. Mas, teve um... Eu não sei se foi 50 reais que ela me pagou. Oxe, feliz da vida. É, deu pra comprar alguma coisa, né? Deu pra comprar alguma coisa, né? Pelo menos de bombom. E, tipo, tu falou que começou esse projeto, Tinha, o que, 16 anos de idade, né? Isso, por aí. E quando tu tinha ali, da tua pré-adolescência até os 16 anos, Como é que era a tua vida? Era estudar. Só estudando mesmo. Só estudava. Só estudando na cidade do Jardim mesmo. Tu era um cara muito bagunceiro na escola, Francisco. Como é que era tu na escola, assim? Não, eu sempre fui um rapaz bem comportado, sabe? Eu nunca gostei de bagunça, não. Eu acho que até as professoras que vão assistir aí, vão dar uma nota a torcer. Eu nunca gostei de bagunçar, não. Nunca? Nem brigou? Não, também não. Nenhum bullying na escola nunca sofreu pra ficar enraivado e descer lá? Não, bullying acontece muito, né? Mas, assim, eu nunca fui um cara que ligo pra bullying, pra nada, não. Se você falar alguma coisa que me ofende, pra mim, entra no ouvido e sai no outro. Tu tinha algum apelido, assim, quando tu era na escola? Tem até hoje. Pampinha. A galera me chama, né? Pampinha por que, Francisco? Pequeno, né? Porque é pequeno. Ai, ai. A galera te zoava muito na escola ali. Sim, sim. Mas, pra mim, é normal. Eu vejo isso aí como uma coisa normal. Nunca me ofendi com nada, não.